oi menino começo aqui ó dia 21 de maio o negócio aqui é diferente os caras estão fazendo uma pontezinha ali para vocês passarem cuida menino olha aqui e aí Vinícius capinteiro ré de guerra tá fazendo o que a gente tá fazendo com o leito de passe cuida trabalhador ali ó a besteirinha eu vou mostrar vocês a besteirinha aqui vem aqui ó é aqui só só passa aqui que tiver a instrução do profissional olha a besteca oi da galerinha estamos aqui ó e mais uma ladeirinha aqui no percurso do tatu próximo dia 21 de maio vamos embora terceira trilha do tatu olha aqui o negócio aqui é para o meu amigo Diel ele disse fosse fácil não vinha mais vamos embora olha o menino aí brincando cuida e aí o homem é bom viu olha isso é o serviço aí isso aí é o piloto da equipe mas agora vai botar João do tatu não tá ali vou cortar o vídeo não vamos embora e João apostou uma coca que vai subir sem botar o pé no chão é de vã subir eu não sei vã no tempo aqui é pau banho choque isso é para a galera que gosta de percurso travado ó o homem é bom ó olha João lá empurrando eita João roia não é três tentativas não é de primeira para João ele já subiu de primeira vamos embora o dia João do tatu o testado já vem ele já vem ele já vem o homem já vem o homem do tatu o testado olha perdeu já a coca já perdeu a coca e aí João como é que é o negócio falta duas tentativas aí é falta duas mais uma coca agora mais uma mais uma coca viu essa daqui já foi já tá lá no bar já gelando vamos embora o percursozinho é desse jeito desse modelo o Edivan é bom viu é o piloto testado cuida galerinha vamos para segunda tentativa do nosso amigo João o João do tatu do canal trilha do tatu oficial vai de novo olha e mais uma coca mais uma coca viu a desculpa que tá cortando vai de novo vem Irã tirando o tatu pegado boa oi da olha ficou viu ficou ficou eita rapaz parece que só tem um piloto aqui na equipe para aí calma calma João do tatu deixa o menino descer Ô ladeira diferente Cuide a galera da alta pressão De Orobó Olha aqui o que vocês gostam Aqui tem viu Meu amigo Jó Aquela galera aí de cima De Orobó, Bom Jardim Meu amigo Alec, Capoeira Aquela galera que gosta de ladeira viu Ajeita e vem Dia 21 de maio Olha Olha Tá cortando né João Tu fechou essa gasolina Três coca viu Pega a Rosinha Chama Foi embora a Rosinha Agora a Rosinha foi Olha a pedra descendo Olha o serviço Olha o serviço Foi simbora o homem Agora ele subiu Segura o que? Tu cai que tu é piloto rim Aí tu quer que eu segura Olha para aí Segura Ué Isso é João do Tatu esquatejado Uma hora eu pego uma queda dele Tá vendo? Ajeita João Ajeita João aí Olha João foi o que aconteceu Quatro errado no tempo Foi o que João? Tá com cacete Cacete Ai cacete Ai cacete Ele fica agarrou O negócio aqui é assim Olha E aí gente Essa ladeirinha Aí tu não vai botar não né Hoje não Ah tá correndo Olha que meio mundo de tatu aqui Só três tá botando Hum vai de novo E é né Vai de novo Olha aí Olha aí Eita Dali É Dali Oxi Tá que errou Se fulha Agora ele parou aqui Maravilhou 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 Sai de bem Oi Edivan Olha os quartinhos É Ela tá meio descontrolada Eu disse pra você Que é por causa da moto A minha primeira ela não cortou não 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 Tá bem não Tá bem não Não foi não foi Guto Ela tá agora não tá Fala a verdade Olha aí Olha aí Essa é a ladeira do que? Do Mangangá Só é do que é destruição Eita ladeira top da porra Eita ladeira top da porra Dali Eita misericórdia Tu é doido Olha os idade Olha Vai fica aí Segura Eita modora Se o carro se perder ali Já era Vai ter Eita voador Agora posta o fogo Vai ter que atapontar aí Não Espaço tempo Pra galera colocar O negócio aqui é diferenciado A galera da pessoa com certeza Vai tá aqui Fazendo aquele vídeo top Já tá ficando marinha A terra frouxa É nada A terra tá ficando frouxa Tá ligado Olha a terra como tá ficando Olha o serviço Tem isso também Por causa de cinco mil Uma hora dessas Tá doido Três horas da tarde Eita esquarteja Aqui olha Aqui só entra Essa ladeira do Mangangá Só entra que tem instrução Né não Quem não tiver instrução Vai subir assim Olha Não Dá ali Aqui também Eita esquarteja Para 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 Tá bom Vamos abacamar Que eles vão Contornando a soda É Edirão Edirão é preparado Diz É Porque ele tem a senha mesmo O homem tem a senha Aí É o melhor do Tatu Né não é? É Edirão Até agora tá sendo o melhorzinho do Tatu É meu piloto reserva Segundo é Irã Segundo é Irã Segundo é Irã Agora o mais ruim da equipe é Teo 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 é E ele só tá jogando em cima da gente aqui ó Tá doido Faz não Agora a ponta ficou massa demais A palavrada é bom Olha a merda Olha a merda Sai de meio Dá aí Me dá aí Para subir com ela Vai Dá ali João agora vai tentar Na rosinha Viu Na rosinha do Tatu Escape do Pro E nós Vamos vir para cá agora Viu Olha a ponta Na moda Olha meu amigo Diel É desse jeito aqui Viu Tá vendo João Boa Cuida galerinha É desse jeito aqui Viu Nesse modelo Esperando vocês Dia 21 de maio Falta apenas 15 dias Para o evento Aguardando vocês Para a gente acelerar aqui Se Deus quiser Vamos embora Vamos embora